o que é que é leitinho? o que? pera! eu vou te contar assim como é que você corre? oh! 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 de quando eu tava sem você eu tava assim uhum brava de quando agora que você voltou, tô feliz ah, que legal tá tudo bem? tô com saudade da Aninha e por que que você não vai ganhar? não é tão simples quanto parece, mãe depois da última vez que eu tentei comprar a guarda dela na casa dela, a mãe dela falou que não era pra voltar nunca mais sai da minha casa! sai da minha casa agora! sai da minha casa! tá, tá bom sai da minha casa calma, Andréia eu posso aumentar pra 20 ah, ele cortou a parte que eu aparecia eu sou um insignificante de merda eu tô só respeitando João, você tentou fazer a coisa da forma errada mas e se você for de uma outra maneira sei lá como é insignificante chega lá não desiste, João Caetano tem alguma coisa muito errada acontecendo lá eu sei que tem talvez é só a mãe dela tentando proteger ela mas não desiste vai lá, você tá aí faz dias cabisbaixo sentindo falta dela é eu acho que pelo menos eu esse polvo custa mais de 100 reais e ele só tem uma função trocar de cor brincadeira, inflação, hein eu tenho que tentar, né claro que você tem que tentar vai lá tá eu... eu vou só deixa eu ficar um pouco mais sozinho, tá? tá obrigado é matheus e taric mandou 10 reais tais pi ou u manda um slvvvv paspiwins berline matheus um derline vx taric um derline lima 07 de uma coisa eu sei quem ama não desiste é isso eu não vou desistir da linha com certeza não é problema chat não desiste a minha mãe tem razão eu sei que a mãe daninha falou que eu não podia laver ela de novo mas pelo menos eu vou deixar esse presente na porta do apartamento dela o que será que é o presente chat? pelo menos assim ela pode lembrar um pouco de mim e pra muitas vezes eu vou deixar essa batalha chato será que eu levo o punheto aqui para o encontro dele que eu vou fazer agora com a elisa? No Mac? Eu queria poder dar um abraço nela Não sei porque eu aprendi a gostar tanto dela Com muita saudade Oxi Oxi O setor mandou 10 reais Salve Taspio O JC arrombou minha xereca enquanto eu dormia na casa dele Quem arrombou a casa foi esse cara aqui que tampou Esse foi o cara que arrombou a casa Ninha? Vai Ninha O cara debulhou a casa Andréia! O que aconteceu? Foi ele Ele quem? Squad! Filha da mãe Andréia! Meu Deus! O que ele fez com você? Calma Eu vou chamar a polícia Por que existe boneca careca? Sendo que a ninguém nasce careca Nasce pelo menos com uns fiapos de cabelo Vou chamar a polícia Olha a Ana Olha a Ana Olha a Ana Aninha! Aninha! Ana Luísa, sou eu Ana Luísa! Ana Luísa! Oi Oi, meu amor Que isso? Calma Calma Eu tô aqui Tá tudo bem Era seu pai? É? Eu tô aqui, tá? Ele não vai te machucar Caralho Caralho Alô Isso João Caetano Sim Eu não saí direito Ai, caramba Eu não saí direito Entra aí Eu não saí direito Eu cheguei aqui e aconteceu Sim, tinha um cara Sim, ele bateu nelas É Sim Meu Deus Eu não sei Eu não sei Eu cheguei Ele bateu nelas Eu acho que era o marido Volta pra hora que ele coloca ela no carro Por que, cara? O que que acontece? Sim Eu não saí direito Ai, caramba Eu não saí direito Entra aí Você tem demência Meu Deus do céu Mulher toda machucada Você querendo ouvir Ah 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 Se fuder, cara Sim Eu cheguei Ele bateu nelas Eu acho que era o marido dela Ela não tá muito bem Eu não sei o que aconteceu Se ele bateu na cabeça dela Mas eu vou levar ela no hospital agora Não Não aconteceu nada com a criança Tá Tá aqui comigo Não Ele foi embora Eu vou levar ela no hospital Hospital É o mais próximo Eu não sei Só manda uma viatura Por favor Ele pode estar aqui Ele pode estar aqui perto Tá bom Tchau Calma, André Você consegue colocar o cinto? Ajuda sua mãe Ajuda sua mãe, Ana Calma, André Calma, calma Eu tô te levando do hospital, tá? Eu vou te ajudar Minhas costas Caralho Caralho Que cena, mano Que demora, velho Não saem de lá Eu tô ficando preocupado Agora que é pra digitar Vocês digitar o 9 e 0 Vocês não digitam, né? Cinco horas da tarde Oi E aí? Amor, eu falei com o médico E, bom Ele falou que a minha tia Sofreu uma lesão Nas costas Tá, mas e a Aninha? Tá bem? Tá, tá bem Só que ela tá Em choque ainda Como que foi? Como que isso tudo aconteceu? Olha, eu Eu tava indo na casa da Aninha Pra entregar um presente Que eu comprei de Natal pra ela E quando eu cheguei Logo que eu saí do elevador Tinha um cara Um cara alto Moreno Alto, moreno E usava óculos É o ex É o ex É o padrasto da Aninha Aí eu cheguei E ele tava saindo Direto E aí quando eu entrei No apartamento Eu vi tudo bagunçado E já escutei a Andréia Pedindo socorro E isso não é a primeira vez Sabe? Não é a primeira vez Esse cara ele sempre faz essas coisas Mas e por que que a Andréia Não contou pra ninguém? Ela só queria proteger E a minha tia ela é assim Ela não quer falar pras pessoas Os problemas Ela tenta resolver sozinha Mas tem coisa que não dá Tem coisa que é necessário Ir na delegacia e pronto Entendeu? Manda prender um cara desse Eu entendo Tá Olha Vai ficar tudo bem, tá? Gente Eu liguei pra polícia já E a polícia A polícia vai resolver isso Tá Caralho Eu tô constrangido Obrigada Gente, você tá melhor? Caraca Os efeitos sonoros É muito pica A Inça Você tá melhor, Aninha? Tá bem? Tá melhor, Andréia? Como vocês estão, gente? Só quero ir pra casa A véia quase bateu as botas O que significa bater as botas? O que é bater as botas? Morrer E aí, como é que tá as costas? Eu tô dormida, moça Que bom E você, Aninha? Você tá bem? Eu tô bem Olha Eu acho que Eu devo Eu devo desculpas pra você, Andréia Eu Eu não sabia que Você tava passando Por esse tipo de problema Eu Nem sei como é Ter que passar por isso Então Eu entendo você querer Proteger tanto a tua filha Você nunca vai pra casa Tá Tá Vou lá, Corsinha Tá, linda? Tá Vou lá, Corsinha Hum Que delícia De salada de fruta Dentro, hein Teninha Hum Eu comeria agora Trouxe um presente Obrigado, Corsão Mas, ó Você tem que me prontar Ah, que porra de um 9-0, seus doidos Tô falando da salada de fruta, cara Para de fazer essas porra de piada inútil, cara Eu vou prometer Que você só vai abrir no Natal Eu vou Tá bom? Sim Coloca lá perto da árvore, então Uau Nossa, ele tá grande, hein? Eu acho que você vai gostar Eu acho Vem cá, deixa eu te falar uma coisa Vem cá A Aninha é muito fechinha, né, Tropa? Hum Tava com saudade de você, sabia? Eu também Por mim você mora lá em casa Eu quero Você quer ir brincar? Ah, eu vou terminar de comer a minha saladinha E daí eu vou trocar de roupa E vou brincar com meus amiguinhos Então tá bom Ai, que bonitinha, cara Cara, muito fofa, velho Parece um menininho que vem aqui em casa Passar o fim de semana Ele falou Vou brincar com meus amiguinhos Cheguei no quarto e ele tava com um tabuleiro Chamado Ouija Olha a diferença de criança que vem na minha casa E as que o João Caetano encontra Esse vídeo vai sair quinta, Tropa Esse vídeo tem meia hora E viado Foi a parada mais louca Que já aconteceu na minha vida, tá? Essa aí foi coisa de maluco Fechado? Vamos te ver, tá? E aí se inscreve no canal principal Ativa o Siri Tá bom? Tchau Tchau Tchau, Aninha Vai comer mais um pouquinho? Vou Quero que eu te ajude Amor Fica com ela um pouquinho, tá? Eu já volto Licença, Andréia Uau, que dia Primeiro eu acho que eu preciso me explicar o que eu tava fazendo aqui Eu só precisava ver a Ana Eu tava morrendo de saudade dela E eu queria pedir desculpa Calma, Andréia Calma Olha Eu sei que eu posso ter pisado na bola algumas vezes Mas eu só tinha as melhores atenções Eu só queria ajudar vocês, sabe? Você vai fazer o que? Eu vou embora, João Não dá pra ficar aqui Ele tem acesso a tudo Mas... Ele tem acesso Como é que eu vou ficar num lugar que ele pode entrar a qualquer hora? Tá, Andréia Me desculpa, mas eu... Você quer sentar aqui, por favor? Senta aqui Eu acho que você tá um pouco nervosa Preciso que você me conte O que que... O que que houve? O que que tá acontecendo? Qual é a história? João... Eu tenho... A Ana Luíza... Ela é muito importante pra mim Eu fui mãe já depois dos 30 anos Eu sempre sonhei essa mãe Eu fui casada com o pai da Ana Luíza Pesado, né, Chate? Separei E eu comecei praticamente a minha vida assim Do zero, sabe, João? Tá, e... Aquele é o padrasto dela? Ele é o padrasto Só que a Ana Ela sempre chamou ele de pai Porque assim No início ele era muito carinhoso Muito mesmo Você não imagina como ele se transformou Ao longo desse tempo Já faz tempo que ele tá fazendo isso? Sim, começou assim Com... Com coisas pequenas E eu fui adoecendo Fui adoecendo Hoje eu não tenho nada no meu nome Porque eu passei tudo por nome dele Ou seja, minhas finanças assim Foram sendo julgadas Tá, e... E... E daí, João A Ana assim Começou a mover essas coisas E eu comecei a me descontrolar Em ver a Ana Luíza presenciando isso Olha Eu sei antes que você tá querendo enxergar com isso tudo Eu te perdão A forma como você falou comigo Eu também errei E entrando agora Agora eu vejo que a Ana Luíza é tudo que você tem Eu nunca falo Caralho Idiot forte É, o João errou E me pedi dinheiro pra comprar uma criança Essa parte ele errou Mas também, cara Que coisa de maluco, né, chat? Falei Porque era muito vergonhoso pra mim Mas... E eu só quis me proteger a Ana Luíza Porque eu tinha medo Olha Eu tinha medo E você errou em dar o dinheiro É verdade Do dia você querer roubar a minha filha de mim Eu entendo e eu peço perdão E eu quero poder ajudar vocês de alguma forma Sabe? Uma coisa eu garanto Eu acho que depois de hoje ele não volta mais Eu liguei pra polícia Fiz uma denúncia Sério? Sim Ai, meu Deus Eu tinha que fazer Não, eu tinha que fazer Não, eu tinha que fazer Agora que ele denunciou A polícia vai prender ele, chat? Porque, tipo assim Se a polícia prende ele Ok Mas se não prender Eu tenho certeza que ele vai fazer uma atrocidade, cara Vai voltar nesse apartamento e, mano Fudeu Deixa essa porta trancada Até a polícia contrai Eles vão trazer informação Eles vão vir aqui mais tarde Tá? Tá na hora de prender esse cara Eu sei que é difícil André, eu sei que é uma situação complicada Mas você tá passando por um relacionamento abusivo Você tem que se levar desse cara, André É, pensa bem sobre eu ir embora, tá? Eu tô desesperada Eu entendo Enfim Eu acho que, assim, hoje Depois de tudo que aconteceu Eu vi, assim, que Você só quer ajudar Eu só tive medo de perder meu filho Só isso Eu entendo Eu entendo Tá tudo bem Vou te dar um abraço Desculpa, tá? De verdade Por tudo E eu quero que você entenda que eu gosto muito da Ana Sim E que eu também Eu quero poder ajudar vocês Vocês aceitarem qualquer ajuda que seja Acho que é melhor deixar você um pouco sozinho Eu vou embora, tá? E qualquer coisa que você ouvir Ou escutar Me liga Tá? Tá bom Me liga Obrigada Eu vou estar com o telefone de internet não Tá? Muito bom Obrigada Meu Deus abençoe você Tchau Se cuida Agora eu vou apagar a luz, tá? Mas não vou falar o porquê Eu vou achar o porquê Eu vou deixar você Eu vou deixar você